DORORIDADE DOR que se transforma em potência União que nos faz guerreiras Ancestralidade O poder de não se sentir só Liberdade pra enfim soltar o black Sou uma mulher preta E a sociedade vai ter que aceitar E isso não me faz ter menos experiência Sobreviver não nos é uma opção Porque hoje o racismo nos ataca todos os dias Meu corpo é um templo de pureza E tenho que ter força e garra para protegê-lo Muitas mudanças terão que acontecer Até eles aprenderem que não é não Resgatar minha cultura não pode ter sido em vão Compartilhar minha vivência é uma forma de conexão Minha negritude não está aqui pra passar por humilhação E é com muita honra E eu falo isso com emoção O meu povo está aqui pra ultrapassar esse mundão Sororidade É navegar juntas nas nossas dores e superá-la Estamos fazendo isso Todas de mãos dadas Reunindo nosso amor Através de um abraço Empatia minhas irmãs Para que além de amizade Nós criemos laços Amém Música Música Amém Estamos obrigados Obrigado.